Olha, durante o curso, na semana passada, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, atendeu principalmente pessoas vítimas de excesso de álcool. E a gente sabe que o excesso do álcool pode gerar muitas outras coisas, inclusive gravíssimos acidentes de trânsito. No HUT, a noite de sábado e a madrugada de domingo também foi de muito movimento. E nós vamos conversar ao vivo agora de novo com a repórter Gorete Santos para saber qual é a estratégia montada pelo HUT, Gorete, para atender no período do Carnaval. Nádia, na verdade, já foi montado esse esquema com reforço, principalmente na traumatologia, já que, infelizmente, são esperados muitos acidentados. A gente sabe que essa mistura de álcool muitas vezes dá nisso. Você falava do curso de Teresina, a gente tem alguns dados em relação aos atendimentos aqui no Hospital de Urgência de Teresina. Para se ter uma ideia, só nesse final de semana passado foram atendidos 474 pessoas aqui no Hospital de Urgência de Teresina. Foi um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação a acidentes de trânsito, foram 120 atendimentos, 92 casos envolvendo motocicletas. E aí a gente percebeu uma queda, na verdade, de 14% em relação ao ano anterior, mas não pode descuidar. E é por isso que a gente vai conversar agora com o diretor-geral do Hospital de Urgência de Teresina, doutor Gilberto Albuquerque, sobre como que o hospital está se preparando para essa folia de momo. Na verdade, o curso é apenas um dia, o Carnaval se prolonga de sábado até, muitas vezes, a quarta-feira de cinzas. Doutor Gilberto, bom dia. Bom dia. Na verdade, o Carnaval para nós começa nas prévias, né? Então, ela começou, na verdade, no início de janeiro. E a gente observa sempre esse aumento progressivo em agressões físicas e acidentes envolvendo motocicleta, principalmente. Dentre esses acidentes, a motocicleta entra com 82% dos casos. Se a gente comparar o curso do ano passado com o curso desse ano, como o curso desse ano foi realizado no final do mês, o povo está sem dinheiro, então isso levou a uma diminuição. Por isso, Carnaval agora vai ser realizado no auge do dinheiro, que é a primeira semana do mês, onde todas as empresas pagam, governo municipal paga, governo estadual já tem pago grande parte do servidor. E isso, certamente, vai levar a um aumento significativo em pacientes vítimas de acidente e agressões físicas. Então, Gilberto, isso influencia também na gravidade desses pacientes? É, com certeza. Nós temos observado, do final do ano para cá, um aumento em esfaqueadas e baleadas em torno de 46%, o que representa um aumento muito grande na violência. De antemão, a gente pede, por favor, sejam mais tolerantes, porque grande parte disso é droga, álcool, é intolerância. Então, vamos evitar essas situações de risco? Quero agradecer, então, Dr. Gilberto Albuquerque, diretor-geral do HUT, pelas informações. Mais, Nádia.